Abertura Abertura Deixe Cristo conduzir sua vida agora A aprovação da sua fé te aperfeiçoa Reconheça neste momento quem tu és A vitória é sua pelo sangue de Jesus Ali no Calvário Ele decretou na cruz Então prossiga batalhando por fé Glorifique, essa bênção já é sua Não há nada impossível para teres Ele só quer ver sua fé em ação Somente crer na palavra do Senhor Então adore e renda-lhe louvor A vitória é sua pelo sangue de Jesus Ali no Calvário Ele decretou na cruz Então prossiga batalhando por fé Glorifique, essa bênção já é sua Glorifique, essa bênção já é sua A vitória é sua pelo sangue de Jesus Ali no Calvário Ele decretou na cruz Então prossiga batalhando por fé Glorifique, essa bênção já é sua Glorifique, essa bênção já é sua Glorifique, essa bênção já é sua